Fala pessoal, beleza? Se você gostar do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e nos acompanhe para mais vídeos. Link do vídeo completo está na descrição. Para saber mais sobre o assunto e aprender mais, só clicar no primeiro link da descrição ou no comentário. Não tem tanto recurso assim, porque você vai querer comer bem e saudável, é mais caro e é orgânico. Dependendo da coisa, é mais caro. É mais caro, é, é. Fato, é mais caro. Hoje a alimentação barata é aquela que é ultraprocessada. Então é o resto, o resto, o resto. Ultraprocessada, está R$3 no mercado. Você está comendo uma bomba. Então assim, comer natural e saudável é mais caro. Agora, o que comer, por exemplo, o café da manhã. Estou falando assim, na média, não estou querendo que você passe uma receita. Uma coisa para o cara começar a se ligar. Vamos fazer uma coisa legal. É uma regrinha para o cara comer aí no 24 horas, vamos lá. Para você acertar 80%. Isso aí, boa, doutor. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Não olha o que você vai comer, olha que horas. O teu corpo, ele reage bem com rotina. Mesmo que você coma alimentos saudáveis, se você comer cada hora num horário, o teu corpo, ele entende o quê? Nos momentos onde você não tem energia, que ele tem que se preparar para reservar. Por quê? Porque você passa por carências energéticas. E cara, o que é a pior coisa que você pode fazer para o seu corpo? Fora ficar doente. Fora entrar em contato com o patógeno. É você tirar a energia dele. Então quando você fica sem energia... Por isso que eu não faço exercício. Então, mas cara... É papai. Mas você sabe... Para a gente não tirar energia. Para a gente não tirar energia. Mas bola, você sabe onde você gasta 50% de tudo que você consome no dia? Não. 30% no seu cérebro, 20% é só mantendo o meu estado do seu músculo. Cara, 50% que você consumiu, já foi. Entendi. Então você não tem controle por quanto você gasta. Se achar que tirar o exercício resolve o problema, piora o problema. Porque o exercício, pelo menos, o músculo ativado, ele funciona como se fosse o controle dessa mesma inflamação que a gente falou. O que é o exercício importante? O exercício bem dosado. Bem dosado. E aí a gente entra numa outra questão, amigo meu, Douglas Popmarin. Vamos tentar botar no 80% aí. Vamos botar no 80%. Mas o que ele fala? Ele fala exercício prescrito e acompanhado por profissional de educação física. Ele tem razão. Mas tem isso. Então vamos falar dos 80%. Eu só estava zoando, mas vamos embora. Primeira coisa, horário. O teu corpo reage muito bem com o horário. Pode ver que se você dormir todo dia às 9 da noite, se você esperar até às 11, você passa mal. E se você tentar dormir às 7, você não consegue. Quando você começa a comer, por exemplo, almoçar todo dia meio dia, você vai ver que às 11 e meia você tem fome. E você percebe mais que se você não come e dá umas 2 da tarde, a fome passa. Você sabe o que é isso? É o teu organismo liberando uma quantidade maciça de hormônio para equilibrar o seu sistema energético para poder fazer com que você consiga resistir sem essa energia que você consome. Mal sinal. Você está engordando, perdendo músculo e ganhando informação. Então, primeira coisa, horário. O que você vai treinar? E o treino da alimentação, em primeiro lugar, é logística. Porque se todo mundo tivesse o que devesse comer na hora certa, todo mundo fazia dieta. Por isso que hoje os nutricionistas, eles se preocupam no seu comportamento. Não adianta ele entregar para você um papel e falar, faz o que está escrito aqui. Come isso, come isso. Toda dieta no papel é perfeita. Eu adoro o batata chip. O mineiro da manhã, cara. É muito gostoso ver no Netflix. Ah, delícia. Você sabe que isso entope a veia do pau, né? Ah, é? É. Não, mas a gente vai pegar no tramo. Está brocha. Uma hora que não dá, velho. Está brocha. Batata chips, é? Gordura trans, ultraprocessada, coisa ruim, cara. Já está brocha, Jorge. Aquilo nem é batata, aquilo é creme de milho, cara. Não, não. Não é aquela, não. É uma outra. Creme de milho. Eu não vou dizer marcas aqui. Eu tenho uma brocha. Não, mas já está brocha. Mas vamos voltar para os 80%. Deixa o brocha aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa é acertar o horário. Por quê? Porque se você não consegue acertar o horário de comer, você nunca vai conseguir resolver a sua alimentação. Segunda coisa. A alimentação, você já decide antes do horário de você comer. Se você é tipo louco, você vai comer 7 da manhã, 10 da manhã, 1 da tarde, 3 da tarde, 6 da tarde, 5 refeições no dia. Lindo, né? 7, 10, 13, 16, 19. Você tem que ter alguma coisa pronta para isso. Por quê? Porque a fome é um péssimo conselheiro. Quando você está com fome, você vai procurar o que te satisfaz, não o que te alimenta. Perfeito. Terceira coisa. Preocupar-se com a logística. Fez os horários. Você deixou as coisas prontas. Como que você vai levar isso? Então, você não pode ser uma pessoa que, ah, mas o ideal seria comer arroz, feijão. Você tem lugar para levar? Você tem lugar para esquentar? Você tem lugar para manter essa marmita suja? Prontinha. Vou te dar um exemplo. Hoje, na hora do... No táxi, era o horário que... Era o horário que eu tinha que comer. Isso daqui é a minha marmiteirinha. Então, eu tinha a minha marmitinha aqui. Tá aqui. Então, eu jantei... Eu levei da Juju. Juju era assim. É, mas o que eu colo não é no guesses. No guesses. Ela tinha guesses. Mas, onde ela ia, ela ia com o negocinho, com tudo prontinho, tudo... Eu tinha um jeito que tem uma época de... Você tem que ter essa logística. Você tem que parar, umas paradas assim. Sim. Só que, por exemplo, aí a gente entra no que é a quarta coisa importante, que é controlar a caloria. Hoje, a gente fala muito, não, porque o carboidrato, porque a proteína, porque a gordura, cara, isso muda muito, tá? Não adianta querer fazer regras. Se você fizer regras, tá errado. Até porque as pessoas, ao longo da vida, elas têm que comer de forma diferente. Pode olhar a rede social. Quando você olha a gente jovem, come carboidrato, tá tomando bebida alcoólica, tá tudo bem. Quando você olha o cara e a mulher de uns 30 anos, ah, não, é low carb. Quando você vê de 40, cetogênica. Quando você vê de 50, low fat. Pode olhar. E por quê? Porque, cara, intestino, né? O que que é dentro do intestino? É pele. É revestimento. Se a tua pele envelhece, tem intestino também. Você acha que você vai reagir sempre do mesmo jeito, a mesma comida? Não. Então, você tem que saber pra sua idade o que você vai comer. Mas o que que é o quarto, então? Se a gente falou de logística, você estar preparado, o quarto é controle de caloria. Você tem que ter uma noção do que você come, tá? Então, não adianta essa coisa, ah, é porque eu vi na revista, castanha. Me fala uma pessoa que tem maturidade pra comer um punhado de castanha. Desculpa, eu não tenho, cara. Três castanhas. Um quê? É o reino selênio. Então, qualquer uma delas. Quanto o nome? Março selênio. Março selênio. O problema é a caloria desse negócio. Mas diz que o selênio é bom de noite, bola. Eu come umas duas castanhas e parar antes. Então, duas castanhas. É, pra quem tem que comer mais noturno, que é o meu caso, que inibe a fome, né? Dizem, né? Mas você comer duas castanhas, isso que eu ia falar, cara. Não, não, mas pra colocar na salada, por exemplo. Você faz tipo uma farofinha. Ela auxilia você não sentir fome na madrugada, sei lá. Isso daí é relativo porque, primeiro, isso acontece por causa da gordura dela. Isso estimula núcleos de saciedade, tá? Mas se você tem transtorno do comer noturno, não interessa o que você jantou. Não interessa o que você comeu no dia. Eu tenho essa porra, doutor. Então, você não tá comendo direito no dia, cara. Pode ser verdade isso. Com certeza é verdade. Pode ser? E se mesmo assim você estiver conseguindo comer direito no dia, pode ser que o tratamento seja medicamentoso. E tem uma droga específica pra tratar isso. Inclusive é... Que é o hormonide que é o bagarão. Dormonide. É, dorme o filho da puta pra não comer. À sete horas. Sacola pra não ver a concursão. E vai dormir rápido. Vai dormir cedo, cuzão. O problema é que se você acorda, você não lembra a merda que você fez, né? Então tem isso. Tem cara que acorda com benzo, vai lá, destrói a cozinha inteira. Fala, mas o que aconteceu, filho? O que eu vi, Zé? Cara, eu tô assim... Mas vem cá. Vamos tentar aqui. Eu tô tentando entender. Não é consultório, tá, gente? Não, não. Vamos falar... Muitas pessoas têm essa parada. Eu acho que é muito legal. Isso muita gente tem por causa de estresse, por causa de corrida. Não é nem questão de estresse, não. Eu acho que é um momento que... É que assim, a minha esposa briga muito comigo. Ela fala assim, pô, você tem uma relação de amor e de afeto com a comida. Eu tenho, por causa da minha mãe e o feijão. A comida pra mim é um... Porra, é uma parada que não é técnica. É uma parada que é paixão. É passional. A minha relação com a... Com prazer e tal. Então, por exemplo, a hora que eu cheguei em casa, eu tomo banho, as crianças dormem, tudo bem. Eu vou ver alguma coisa. É uma hora que eu tô feliz. Então, assim, ah, agora um... Um chocolate, um 70% cacau. Um lead de 70%, entendeu? Eu amo isso. Então, é tipo um ritual, tá ligado? Eu... Patata. Mas você come 3 quilos? Entendo. Não, não 3 quilos. Mas olha só. Ela fica puta, você come de madrugada. E ela tá certa porque assim, de madrugada, e aí você tem que retomar os estudos sobre isso. Quem melhor escreveu sobre isso foi uma pesquisadora, Linda Morgan, em 2011, e ela mostrou o quê? Que se você... A gente tem um aumento da resistência periférica à insulina a partir das 7, 8 da noite. O que quer dizer isso? Quer dizer que fica mais fácil pra você engordar. Se você comer depois desse horário, é muito provável que essa energia, ela vá pra gordura em vez de ir pro músculo, por exemplo. Pra onde ela precisa. Tá bom? Vamos traduzir resistência à insulina nisso. Então, de fato, sua mulher tem razão. Agora, eu te faço uma pergunta. Se você gosta tanto da comida, por que você não come o dia inteiro? Porque se você gosta de feijão, eu gosto de feijão também. Eu gosto de feijão, eu gosto de arroz. Feijão, por exemplo, me remete a uma época... Meus pais são separados. Eu ia visitar meu pai em São Paulo. Nessa época, a esposa dele, a Heloísa, ela sempre... Que quando eu tava em São Paulo, fazia o papel da minha mãe, ela tava fazendo mestrado dela e doutorado. Então, ela tava fora. Então, ficava eu e meu pai. Cara, sabe o que meu pai fazia? Ele pegava, sentava com um prato de feijão, colocava farinha e a gente comia. Feijão com farinha. Feijão com farinha no mesmo prato. E eu lembro, toda vez que eu como feijão, cara, eu lembro disso e me faz bem, cara. É bom. Pra caralho, sabe? Bom, o que eu faço? Eu como o dia inteiro, tá? Eu tenho essas refeições fixas, né? Só que o meu horário é um pouquinho diferente. É 8, 11, 14, 17 e 20. São os meus horários de comer. Eu como nesses horários fixamente. O que eu como 8 da manhã? Você imagina? Nessa hora eu tô comendo o Z. Nessa hora eu tô comendo arroz, feijão e carne. É mesmo? Ué, tudo bem. O cara que critica, ele fala assim, ah, mas você vai comer a comida de manhã? Bom, o que você come? Coxinha? O que é coxinha? Não é frango? Não é massa? Não é frango, é. Você come pastel. O que é pastel? O que é presunto? Presunto é carne. Você come um pastel de carne. Tem razão. É a mesma carne. Não, a gente acha que de manhã você tem que comer... Eu tomo café da manhã e pão. Tem que comer cereal, queijo branco e... Eu sou o rei do carbo. De manhã. Eu sou o rei do carbo. Mas isso faz bem. Só que aí o que acontece? Você quer continuar fazendo isso? Você tem que dividir esse carboidrato ao longo do dia em 5, 6 refeições, carioca. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Vamos com pimentinha preta, mantequinha, vai na fria e vem... Cara, se você pedir para um nutricionista, é que assim, você está falando uma coisa muito elaborada. Aí você precisa de um nutricionista para equilibrar isso para você. Precisa de um bastão de beisebol. Isso que eu ia falar. Para tomar umas porradas. Mas assim, aí já é elaborado. Mas se você sentar com um nutricionista, o cara dá um jeito de você comer isso. Tá bom? Por quê? Porque o quarto princípio principal, ele não é a qualidade do alimento, é a caloria. O que é o ruim da caloria? Vamos colocar esse pão com azeite. O que você tem de caloria num pão com azeite, ou o que você tem de caloria, por exemplo, num 100 gramas de amendoim ou 100 gramas de castanha, é o equivalente a comer arroz, feijão com carne. Porra, o que você prefere? A moeda do nutricionista é caloria. Quanto de comida eu consigo comprar com essa caloria aqui? Suponha que você tenha, sei lá, 120 calorias para comprar o seu alimento. Você pode comprar uma barrinha de proteína. Você pode comprar arroz, feijão com carne, uma quantidade. Ou você pode comprar 5 amendoim. O que você prefere comer? Arroz, feijão com carne. Não é o que você gosta de comer? É o óbvio. O óbvio lulante. Então, se você gosta tanto de comer, por que você não come 5 vezes por dia? Aí a gente entra no princípio 3, porque você não tem logística para isso. Então, o que o nutricionista acaba tendo que ensinar no consultório, eu te falo porque na minha equipe são dois médicos, eu e o Bernardo, e três nutricionistas. Isso é a minha equipe. A Roberta tem a equipe dela, que são duas nutricionistas. Ela e mais a Bebela. Então, parte daquilo que o nutricionista faz em uma consulta nutricional é te ensinar a logística. Você conseguir ter essa comida, você poder levar, você poder ter, cara. Eu tenho toda essa informação, mas é falta de vergonha na cara. Eu acho que é a parte mais difícil, não é, Paulo? Você ter a logística. Exato. É mais difícil. Eu não tenho condição de fazer isso. Mas eu penso no barrigo de madrugada. Eu vou ter que comprar aquelas marmitas, fitas, não sei o que eu vou ter que fazer para seguir isso aí. Então, deixa eu te dar o panorama disso, porque eu sou exatamente como você. Eu não tenho essa logística. E outra, eu não posso mudar o funcionamento da minha casa para virar um restaurante que faz cinco, seis marmitas por dia. Eu tenho duas filhas para cuidar, minha mulher para cuidar. Então, a Leninha, te amo, Leninha, obrigado, que cuida da gente lá. E a Giane. Cara, elas têm mais coisa que fazer, porque é fazer marmita para mim, cara, que sou um trampo miserável. Então, eu compro pronto. Você compra pronto. Eu compro pronto. E aí, eu deixo guardado e eu descongelo para o dia seguinte, eu levo e eu vou comendo. Mas no meu consultório, isso é tão importante para mim, que tem uma sala de um metro por meio metro que tem um micro-ondas para esquentar a minha comida na hora que eu tenho que comer. Agora, isso está no consultório da época que a Roberta, que é a minha esposa, montou o consultório para mim. Ela colocou no plano, sentou com o arquiteto, ó, tem que ter uma cozinha na sala do Paulo. Ah, mas não sei o que, mano, se vira, tem que ter. Então, todo consultório que eu trabalhei até hoje, tinha um lugarzinho para eu colocar, um micro-ondas e para eu comer. Porque isso faz parte da minha performance em relação à minha capacidade de trabalho, carioca. Eu preciso estar bem para atender meu paciente. Se eu vou atender ele, cara, às nove da manhã, se eu vou atender ele às dez da noite, como às vezes acontece, eu tenho que estar bem, cara. Então, eu vou atender ele às dez da manhã.